Querendo começar sua coleção de dinossauros, a Dino Collection tem o que você precisa. Trabalhando com diversas marcas e modelos, a Dino Collection tem diversas espécies de dinossauros, pterossauros, répteis marinhos e até mesmo animais cenozoicos. Basta inserir o código EIG para ganhar 10% de desconto. E se for à vista, você ganha mais 10% de desconto. Ou se preferir, pode até dividir em 6 vezes sem juros. Tá esperando o que para ter seu dinossauro em casa? Dino Collection, ajudando você com a sua coleção de dinossauros. Fala aí sobre eventos, tudo tranquilo? Bom pessoal, voltando com mais um vídeo de Ark Survive Evolved, pessoal. Mais um vídeo sobre o Ark Transcenders, que é um mod que tá crescendo cada vez mais, pessoal. Pois é, você pode ver que tem algumas coisas ali que estão spawnando. São todas as minhas skins que eu acabei jogando no chão. E é o seguinte, pessoal. Hoje nós vamos procurar duas coisas. Vamos procurar ninhos. Sim, meus amigos, vocês não ouviram isso errado de mim. Nós vamos procurar ninhos de dinossauros. Vou colocar já minha roupa aqui. Juntamente com o meu chapéu. E a Helena pra cá. Helena, oi. A HLNA está pronta para explorar. Pois é, então já que você está pronta para explorar, Helena, você mal pode esperar pelo que nós vamos explorar. Então é o seguinte, pessoal. Nós vamos explorar aquela mata fechada em busca de ninhos. Pois é. Eu tô bem pesado, cara. Eu acho que eu vou jogar fora um pouco da munição, velho. Vou jogar fora um pouco dessa munição aqui, porque não vai ser legal ficar tão pesado assim, não. Apesar que eu tenho nível pra passar. E eu não sei se eu passando esse nível, eu vou colocar em peso. Se eu passar esse nível, se eu passo o nível no outro lado que eu tô fazendo a série do Ark... Como é que se fala? Do Ark Hardcore. Eu vou passar. É só em peso mesmo? Vou passar. Vou colocar dois de danho em combate. Pronto. Eu não sei. Eu espero que não, né, velho. Eu espero que não passe. Mas, pra quem não sabe, eu tô fazendo uma série Hardcore, onde a domesticação dos dinossauros está desabilitada. E eu não tenho nada a não ser os meus punhos pra me salvar. Então, é nisso que eu tô se baseando na nova série que eu estou fazendo. E bom, pessoal. Voltando ao assunto aqui do mod, o Ark Transcendence. Ele tá adicionando os ninhos spawnáveis agora com... Fala sério! Eu já encontrei um ninho! Olha o tamanho! Olha o tamanho, cara! Ah, meu Deus! É um ninho de Rex! Fala sério! Ele é raro! Na descrição do mod é dito que ele é raro. Aqui, com uma ação do ovo, a vitalidade, o ovo tá morrendo... Meu, mas eu já encontrei! Eu já encontrei! E é dito pelo dono do mod que os dinossauros, eles spawnam... É raro os ninhos. E geralmente spawnam próximo do animal do ninho. Então, se esse é um Rex nível 13, provavelmente papai e mamãe estão por aqui. Meu amigo! Cara, olha isso, pessoal! Vou até tirar uma foto, cara. Mano do céu! Cara, eu mal... Sério, velho! Sério, eu tô... Eu não consigo acreditar, cara. Eu não consigo acreditar. Vou até tirar uma foto. Vira um pouquinho mais pra cá, senhor. Meu Deus, eu sou péssimo pra tirar foto. Então, só vai faltar achar uma coisa, pessoal. Giganotossauro. Só vai faltar o Giga pra eu achar. Tô tentando tirar foto aqui, mas não tô conseguindo. Meu amigo! Quem diria que eu fosse achar logo de cara um ninho de Tiranossauro Rex, mano? Eu, hein? Então é o seguinte, eu vou pegar esse ovo. E mamãe e papai não estão. Meu amigo, que sorte! Vamos andando em sentido o negócio do Giga. Como é que se diz? Eu esqueci o nome, cara. O lugar onde o Giga spawna, pra ver se a gente acha mais ninhos que se a gente acha o Giganotossauro. Porque o Giganotossauro, pessoal, tem agora a animação de dormir. A animação de deitar. Então vamos dar uma chegada pra ver se a gente consegue encontrar o Giga nesse estado. O Galimimo, Parasauro e Dilofossauro serão os próximos dinossauros a estarem recebendo essas animações de... Como é que se diz? De deitar e de dormir, pessoal. Pois é. Além do mais, agora vai ser colocado um sistema de fome nos dinossauros, também no próximo update. Onde parece que os dinossauros, nisso os carnívoros, eles pra te atacarem, eles vão precisar estar com fome. Eu não sei se eu gosto disso ou não. Pra ser honesto, eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto. Porque, assim, é muito, assim, é interessante. É o negócio do carnívoro. O carnívoro olhar pra você e te atacar é o instinto dele. Agora, eu sei que existe o fato, o fator, de que ele precisa estar com fome pra te devorar. Então, assim, se eu chegar perto de um leão, de uma leoa, mesmo que ele não esteja com fome, creio eu, que ele vai me atacar. Simplesmente pelo fato de eu estar por perto, né? Eu representar uma ameaça a ele. Então, eu acho que é assim que vai proceder, cara. Bom, eu acho que eu vou continuar andando floresta adentro. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu, eu devia ter passado repelente, cara. Eu devia ter passado repelente antes de vir. Na moral, cara, olha só, tô com sede. Tomei um monte de picada de Meganeura, cara. Olha! Outro ninho, será que é mais um ninho de Rex? Um ninho ali é grande, pessoal. Meu, se esse ninho, se isso for confirmado, cara... Ó, opa, não, pera, pera, pera. Parece, parece um ovo verde. Será que é ovo de Stegosaurus? Stegosaurus é verde, né, o ovo de Stegosaurus. Vamos ver. Um ninho parece ser menor do que o do Tiranossauro. Sim, é um ninho menor do que o Tiranossauro. E olha só... É ninho de Carno. Aqui tá como Tiranossauro Neste, mas... O ovo que está por aqui, ó... É o de Carnotauro. Tá, ok. Eu não tô vendo o Papai Carno por aqui. Eu não tô vendo, apesar de estar com o nome Tiranossauro Neste. É o ninho de Carnotauro. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas Tiranossauro e Carnotauro são dinossauros que já tem nesse mod Arc Transcendence. Em relação a... Como é que se diz? A você... A ter as animações, né? Então, é dito que pelo menos esses dinossauros que tem animações, tem ninho já spawnável. Mas é pra spawnar pra todos. Por enquanto, esses dois ninhos, Tiranossauro e Carnotauro, são de dinossauros que nós já temos no mod Arc Transcendence com as suas animações. Quase eu... Preciso tomar água agora, senão eu vou cair. Ah, Carnotauro tá ali, ó. Deve ser aquele Carnotauro ali que é o papai desse ovo aqui que já levei, mano. Olha lá, pessoal. Tem mais dois ninhos ali, cara. E tem o Tiranossauro aqui perto. E o Tiranossauro também é do mod... Olha só, cara. Tem mais ninhos aqui. Tem muitos e muitos ninhos. Peraí, tem alguma coisa ali. O que é aquilo ali? Tem um Baryonyx. Ali é Espino. Tá, então é o seguinte. A gente vai investigar esses ninhos agora. Vamos investigar esses ninhos pra descobrir de que dinossauro eles são. Eu creio que aqui é tudo do Teresino. Tem um Teresinosauro aqui perto. Olha só, enorme esse ninho aqui também. Mais uma vez, Taranosaurus Nest. Olha, ó. Sapia, ninho de Teresinosauro. Nível 3. Eu peguei. E ele nem viu o que aconteceu. Beleza. Vou pegar esse aqui agora. Cara, eu tô com sede novamente, mano. É porque tá fazendo um pouco de calor, né? E aí, por isso eu tô passando tanta sede. Olha, mais um ninho aqui, pessoal. Mais um... Ai, que susto! Eu sei que estou sangrando, Helena. Calma. Tá, eu vou cair desacordado. Cair desacordado. Agora tem que esperar levantar. Ai, Trodon, para. Ai, já viu. Ah, Carbonemys. Não, Carbonemys. Você vai me matar. Para, Carbonemys. Para. Não, não. Ataque eles, não. Deixa eles atacarem. Não, 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 não. Ai, mano, que maravilha. Me deixa sozinho, Carbonemys. Vaza, velho. Corre, Carbonemys. Ai, mano. Morri. Droga. Noite feliz. Noite feliz. Tá, a Carbonemys ainda está ali, ó. Lutando contra os Trodontes. E aqui é o ninho, ó. É o ninho, mas não tem nada. Falar sério, tem sim. É ninho de Trodonte. Ai, caramba, 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 caramba. Não, 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 não. Ai, já fiquei pego. Pega, Carbonemys. Meu Deus do céu. Olha só, tem vários ninhos pra cá, mano. Eu vou cair de novo. Para, para, para. Bom, pessoal. Olha só quantos ninhos tem aqui agora. Realmente spawnou muitos ninhos. Aqui, como eu falei, tá mostrando que é ninho de Tiranossauro. Mas não. Olha só. Um Pach Rinossauro deitado, descansando próximo do seu ninho. Cara, que linda vista, cara. Isso é realmente algo muito bonito de se ver. Eu tô realmente, assim, é muito legal. Só, infelizmente, a proporção desses ninhos não são muito legais. Eu vou tentar pegar o ovo aqui do Pach Rinossauro. Ele tá deitado aqui. Vou tentar, vou tentar. Calma, senhor. Peguei. Tá, ele nem viu. Ele nem viu. Mas era pra ter muitos mais ninhos por aqui, tipo de pronto. Olha só. Mais um de Pach Rinossauro. Ali, provavelmente, também, tipo Akinossauro. E, pessoal, no próximo episódio, não deu pra fazer nesse. Mas no próximo episódio, nós vamos, sim, procurar o Giganotossauro. Não deu nesse. Tá ficando muito grande. E eu espero que vocês tenham gostado. Pessoal, deixa o like, compartilha. É claro, se inscreve no canal, se não é inscrito. Pois, a qualquer momento, eu posso voltar com mais um vídeo de Arco Survive Evolved. Que a força esteja com você, sempre! Tchau, tchau.